Olá, eu sou a doutora Lígia Castelon-Grininger, médica infectologista. Eu estou aqui hoje para a gente tirar algumas dúvidas que nós venhamos recebendo sobre tuberculose. O que é tuberculose, né? Tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. É importante lembrar que é uma doença que além de atacar os pulmões, que todo mundo já conhece, a famosa tuberculose pulmonar, ela também pode atingir a laringe, o cérebro, os rins, o coração. Então é uma doença que pode acometer vários órgãos. Como nós pegamos tuberculose? A tuberculose, ela passa de uma pessoa para outra quando alguém que está contaminado tosse, espirra, fala muito próximo um do outro e daí elimina gotículas de saliva que entram em contato com as pessoas que estão ao redor, que aspiram essas gotículas mesmo sem perceber e podem adquirir a doença. Quem que é mais susceptível a ter tuberculose? No mundo e no Brasil nós temos o grupo chamado população vulnerável. Quem são essas pessoas? São os moradores de rua, são os privados de liberdade, os pacientes que têm HIV e outras pessoas que têm algum déficit imunológico, como por exemplo os diabéticos. Qual a relação da tuberculose com o HIV e a AIDS? O que nós temos hoje em dia é que a pessoa que tem HIV, ela tem um déficit imunitário, uma imunidade comprometida. E esse comprometimento da imunidade favorece que essa pessoa se contamine mais facilmente com a tuberculose do que a população em geral. Portanto, é muito importante você que sabe que tem HIV, que tem HIV, que tem AIDS, procure sempre conversar com o seu médico sobre o tema tuberculose. E o contrário também vale. Se você receber um diagnóstico de tuberculose, é muito importante fazer a testagem do HIV. Pois só assim, só sabendo que nós temos o HIV, que nós temos condição de tratar e ficar bem das duas doenças, tanto da tuberculose quanto do HIV. Vamos falar agora quais são os sintomas da tuberculose. A tuberculose é uma doença crônica e é conhecida também como uma síndrome consultiva. Por que isso? Porque ela aparece principalmente na forma de tosse, mas vem junto com ela uma febre, que tem um horário preferencial no final da tarde. Vem também uma sudorese noturna, em que as pessoas apresentam grande suor à noite, molhando lençol, pijama. E vem também um emagrecimento importante. Então, se você inicia um quadro de tosse, depois nota que começou a perder peso, tem febre e sudorese, é necessário procurar um médico o mais rápido possível. Quando nós falamos em tuberculose, nós pensamos, só o fato de eu tossir, eu já devo pensar em tuberculose? Isso é muito importante conversar com um profissional de saúde. Então, se você tiver uma tosse persistente, sobretudo aquela que dura mais de três semanas, você deve procurar um médico abordando o tema tuberculose. Se você tem uma tosse de uma semana, duas, o profissional de saúde vai saber olhar para você e definir e pensar se ele deve suspeitar ou não de tuberculose. Como eu disse inicialmente, se você é de uma população vulnerável, um morador de rua, por exemplo, o médico vai pensar em tuberculose mesmo antes de três semanas de tosse. Caso você receba o diagnóstico de tuberculose, não é motivo para entrar em desespero. A primeira coisa que você tem que fazer é saber que você deve tentar diminuir o contato com as pessoas inicialmente para diminuir a chance de transmissão da doença, pois como eu disse lá no começo, é uma doença infecto-contagiosa que é transmitida ao falar, tossir e espirrar. Então, se você receber esse diagnóstico, ao chegar em casa, durante o início do tratamento, você deve ficar no seu quarto sem ter a companhia de ninguém para dormir junto. As janelas devem sempre estar abertas, arejadas. Se você precisar sair de casa no início do tratamento para fazer atividades que sejam necessárias, você deve ir de máscara cirúrgica para evitar assim a transmissão da doença. O tratamento da tuberculose é um tratamento longo. Por quê? É um tratamento normalmente de seis meses, podendo até ser por mais tempo. Isso vai depender da avaliação de cada caso, mas o mínimo vai ser de seis meses. O tratamento é longo por quê? Porque a bactéria, ela se aloja tanto na sua circulação sanguínea, quanto dentro das células. Então, para nós conseguirmos eliminar todos esses bacilos, essas bactérias, é necessário um tempo maior de medicamento, dos antibióticos, para que a gente consiga tirar todas as bactérias presentes dentro do seu organismo. Depois que eu começo o tratamento, eu continuo transmitindo a doença. A resposta é sim. Inicialmente, nas primeiras duas semanas, ou seja, nos primeiros 15 dias de tratamento, você ainda é considerado um transmissor. Após esse período, a grande maioria dos casos deixa de ser transmissor. Mas essa informação precisa, você só vai ter junto com a sua equipe de saúde que está acompanhando o seu caso. Porque tem casos que com 15 dias isso já é garantido e tem casos mais prolongados. Então, o médico, a enfermeira que está acompanhando o seu caso, vai poder te dar um detalhe maior desse período de transmissão. Muita gente tem dúvida com relação se tuberculose tem cura ou não? A resposta é sim. Tuberculose tem cura. O segredo está no diagnóstico precoce para que nós possamos iniciar o tratamento brevemente e você ficar curado dessa doença. Se eu não fizer o tratamento corretamente, o que vai acontecer? Nós vamos ter dois prejuízos. Um individual, que você vai começar a piorar o seu quadro clínico e corre risco até de morrer. E também tem o prejuízo coletivo, porque se você tiver uma tuberculose pulmonar, você é transmissora da doença. Se você não se trata, você vai estar transmitindo essa doença para outras pessoas, podendo levar ao agravamento e à morte de outras pessoas. E vale lembrar também que se eu não fizer o tratamento correto, vamos supor, eu inicio o tratamento e paro no meio, você pode estar selecionando as bactérias da tuberculose e ao selecionar você vai formar a chamada tuberculose resistente. E daí o seu tratamento vai ficar muito mais complicado e muito mais difícil de alcançar a cura. Nós temos vacina para tuberculose? Sim, nós temos vacina. Ao nascer, toda criança recebe a BCG. É uma vacina contra a tuberculose. É importante ressaltar que a vacina não é uma garantia de que você não vai ter tuberculose, sobretudo a forma pulmonar, que é a mais conhecida. Porque a vacina tem como principal objetivo evitar as formas graves da doença. Então quando você recebe a BCG lá ao nascer, você terá pouca chance de desenvolver uma forma grave, como a meningite por tuberculose, a chamada tuberculose miliar, que é aquela tuberculose disseminada pelo corpo. Então a BCG traz essa proteção. Portanto, todos devem se vacinar e lembrar que ela não vai te dar uma proteção 100%, por isso sempre devemos ter a etiqueta da tosse, para lembrar da prevenção contra a tuberculose.